Jogos em mídia digital para Xbox One, PS3 e PS4 é na Noturno Games Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera e é o seguinte, vamos dar continuidade a série de Destiny galera E cara, eu estive reparando aqui uma coisa As próximas missões aqui são bem difíceis, né? Level 7, level 7, level 8 Porém, eu esqueci uma, ficou pra trás aqui galera, ó Patrulha o Cosmódromo, que seria da level 4 E eu não fiz, né? Essa aqui foi a que eu fiz na versão beta Então eu já adiantei isso aqui, né? Quem me acompanha viu aí, no beta e no alfa, lá nos testes Essa aqui a gente fez em live Depois fizemos esse episódio e o episódio anterior foi esse aqui Então vamos fazer essa missão aqui, ó Vamos patrulhar o Cosmódromo Vamos ver como é que funciona essa missão, cara Pra ver também se a gente ganha level Pra poder continuar lá nas missões na lua E galera, eu quero agradecer Ao feedback que vocês estão dando a série aí Muito obrigado mesmo Vem dando um número de visualização bem legal mesmo Então, cara, sem palavras Muito obrigado Faltam palavras para agradecer, cara Vocês são foda Beleza Essa missão parece que ela é meio aleatória Não tem um destino correto Cara, essa nova arma aqui, ela é muito boa, cara Cara, eu curti essa arma nova, hein, velho Vamos acionar aqui Ó, já identificou uma missão ali, velho Então vamos lá Tem um sinalizador ali Vocês sabem que os arquivos dos CryptoArcs Precisam de mais informações, guardiões Envendo uma mensagem codificada Acho que as missões vão aparecer meio aleatórias, né Conforme a gente for achando Esses sinalizadores Então marcou aqui, se eu não me engano Deixa eu ver se é isso mesmo É aqui mesmo Oh, caceta Vamos dar uma volta aqui, franquear eles pelas costas Vamos dar uma volta aqui, franquear eles pelas costas Cara, e agora vai ficar barbado, né Porque a gente tá level 5 E eles são tudo level baixo, cara Vamos meter a porrada Eita Cara, fica até fácil demais Cara, fica até fácil demais Deixa eu ver, achamos uma arma ali 43 Aqui eu já vou trocar, ó 72 72, cara Vou usar Ah, esse aqui é aquele fuzil de choque Deixa eu ver aqui na armadura O que a gente pode colocar aqui Mais 26 Vamos aumentar, né Tem essa de 20 Tem essa aqui de 21 Vamos colocar essa aqui Essa aqui tem 34 Vamos deixar essa mesmo 16 Aqui não dá pra fazer nada Então vamos E cara, é muito louco, né Conforme Já era Ok, parredura concluída Boa E agora Bom, vamos continuar aqui Será que vamos encontrar mais alguma missão aqui por dentro Olha só lá fora Aí É aqui mesmo O local Missões disponíveis Ali Tem um sinalizador ali Cara, eu não vou dar nem muita bola Só para os inimigos Aqui nessa Eu vou mais focar nas missões Recompensa do culto à guerra Por tecnologias deste local Extraia os detalhes Tá Onde está essa missão? Então você quer ser bravão Então Porra Para onde eu tenho que ir Será que é aqui, né Não é missão? Acho que a gente vai ter que coletar esses Esses trecos que estão caindo no chão Muito bem Isso pode satisfazer o culto à guerra Caralho Então vamos à próxima missão Filha de uma mãe Não corre Não corre, velho Eu fico nervoso Quando vocês correm Cara, esse poder aí é muito louco Porra Essa missão Lembra um pouco do beta, velho Por que você está correndo? Cara, muito forte, velho Cadê a missão? A missão está aqui em cima, velho Cadê? Ah, está ali o sinalizador A treva é forte nesse local, guardiões Você sabe o que isso quer dizer Os seus fantasmas decodificarão os detalhes Cara, eu estou muito forte, velho Afaste os inimigos da área ao redor do cosmógrafo Tá, então É fácil É só matá-los Porra Tá, velho Ah, então vocês estão de covardia Então, para o meu lado Cadê? Velho, eu não vou nem gastar bala com você Aí, ó Aí, ó Que bom, velho Upamos, hein Level 6 Já podemos aprimorar aqui a nossa Caraca, só porque eu ia dar um soco no cara 90% de inimigos Cadê o resto, velho? Vamos chegar com classe ali Com pouca conversa Tipo assim, ó Mais ou menos desse jeito Ai, caralho Muito bom, velho Cara, e esse E esse poder, cara Esse especial Tem no PvP, cara Tem no multiplayer Então a missão foi cumprida Já aqui, né Tem mais uma ali Vamos buscar a próxima missão Morrei Cara, aquela 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 arma também A secundária Ela tá muito forte, velho Eu curti isso Cadê a próxima missão? Tá ali Na frente E a gente não pode se iludir, galera Porque, cara Vai passando as missões E os inimigos também evoluem, cara Muito louco, cara Não tenho o que falar do jogo, cara Esses inimigos aqui Já tinham level mais alto Opa Tem um mostrão ali, hein Mostra, velho É forte Deixa eu ver se eu consigo ressuscitar o O jovem gafanhoto Aqui dentro Os inimigos já são level 8, velho Boa, jovem O cara é level 9, velho A missão tá mal causada aqui Cadê? Cheio Ok, watch, hoje Preciso de olhos aqui Os seus fantasmas lhes darão os detalhes Tá, tô chegando Eu vou fazer o seguinte Aqui, galera Pra evitar problemas Como eu disse Eu vou focar na missão Eu vou focar na missão Pra gente não perder muito tempo Pois é que eu poderia Ganhar alguns pontinhos ali Pra subir de level Mas qualquer coisa depois Eu faço isso aí Caralho, eles são fortes, velho Deixa eu sair daqui Nossa, quase que eu morri, velho Uma coisa que eu vou ter que fazer Aqui, galera Que ainda eu estou achando Acho que eu vou aumentar um pouquinho Aqui a velocidade Eu tô achando Agora acho que ficou melhor, velho Bom, aqui eles já são level 8 Então Então um pouco de cautela Olha uma coisa que eu tô esquecendo, galera Vamos aprimorar aqui um O que é isso aqui? Treinamento focado em recuperação Em velocidade de batalha Vamos O que mais? Só isso E agora? Será que é aqui mesmo? A gente vai ter que inspecionar essa área Beleza, hein? O que mais? Morrei, feiticeira Vamos dar uma avançada aqui Perdeu a cabeça aí, velho É, por enquanto até que tá fácil Ah, e só porque eu falei que tava fácil Vamos dar uma avançada aqui Vamos dar uma recuperada no life aqui Cara, essa arma É muito forte, velho Ela é bem forte mesmo, cara Eu curti a secundária Cara, o cenário é um negócio É um negócio à parte, né, cara Olha só, velho Nossa Cara, eu vou usar a minha especial Quanto aquele capitão ali É, eu vou usar a minha especial Olha só, velho Caralho Ai, caralho Porra, corre Porra, corre Vem, aparece aqui Cadê ele? Nossa, velho Morreu? Já? Toma ai, no meio da boca Pra ficar ligeiro Vamos ver se caem umas munições aqui Porque a gente está precisando Inspecionar a área Ainda não Caralho, não chegamos ainda na área Que tem que ser inspecionada Mas deu uma volta Isso aí, maquinha Puta que pariu, velho É sério isso aí, cara? Olha o tamanho daquilo, velho Olha o tamanho daquilo, velho E aí E aí E aí E aí